E aí, seus maconhistas, sejam bem-vindos a mais um NAB aqui, e hoje eu tô com o cara que faz a mágica acontecer no estúdio, o Artistas dos Artistas, e o cara que carrega no nome a nossa plantinha aí, Daniel Ganjament. Achei que ele tava com o dinheiro, por um minuto, por um instante. Você já entrou no estúdio? Já. Ah, tá. Ah, tá falando, agora eu achei que era pra ele perguntar, eu tava respondendo, era. Já, nosso vulgo estúdio, agora o estúdio musical mesmo, já também. Já, de homem tão bom. Então poderia ser você, né? Você faz a mágica acontecer no estúdio. Poderia, velho. Entendi. E ô Ganja, pra começar, quem é você, cara? Eu sou Daniel Sanches Takara, que é o nome que a minha mãe me deu, mais conhecido como Daniel Ganjament. O nome que o mundo te deu. Cara, foi um apelido que eu ganhei quando eu era bem moleque, inclusive, por conta de ser maconheiro também pra caralho, mas... Por que será? É, não só por conta disso, assim, por conta de algumas coisas meio que coincidiram, assim. Foi louco, na verdade, essa parada do meu apelido, porque não foi um apelido que eu escolhi. Ah, eu vou me chamar Daniel Ganjament. Foi um apelido. É, até que é porque ia ser bem feio, né, fazer isso. Cara, na verdade, foi um bagulho que, tipo, eu, naquela... Porque você imagina, cara, isso daí no meio dos anos 90, tá ligado? Tipo, não era uma coisa que... Tinha um lado que agregava entre os malucos, mas tinha um lado... Era da hora, mas não era da hora. Cara, tinha um lado que era bem complicado, né, pro trabalho que eu tava querendo fazer, assim, dependendo do tipo de artista, as pessoas, tal, que eu fosse trabalhar, não sei se pegar, poderia pegar tão bem, assim. Mas eu, pô, produzo já há 25 anos, né, mano? Me considero, é onde eu fico tranquilo, assim, em dizer qual é o meu papel dentro dessa história toda, é como produtor musical, diretor musical, é o que eu gosto de fazer. Eu ouvi um vídeo que você tava fazendo um show lá com a Ivete Sangalo e com o Criolo, e que a Ivete chega no meio do show e fala... Quando essas palavras cairiam na boca da Ivete, é muito surreal, tá ligado? É, os novos tempos, né, cara? É uma coisa boa. É, 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 é muito boa, é muito foda. E tem umas perguntas aqui, palosas, que eu tenho que fazer, porque se não fizer, todo mundo vai me xingar. Como foi seu primeiro beck, cara? Juro pra você, assim, pra mim é uma lembrança meio nebulosa. Eu tenho entre duas situações, assim, uma foi, eu acho que eu, foi com a molecada da rua ali e tal, da onde eu morava, ou foi com um primo meu, que já era um maconheiro mais velho. Mas eu lembro que a primeira vez que eu peguei um baseado foi com esse meu primo, e foi muito engraçado, porque era de uma família de maconheiros e tal. Você não tá explanando ele agora. Eu tô, não, tô, foda-se, já, agora já era. Porque eu lembro de ter falado com ele, pô, me vende um baseado aí e tal, ele falou, meu, vende? Não, família. Te dou, aí eu falei, não, não, me vende que eu não quero... Ah, tá bom, pega aí, um real. Ele me vendeu um baseado por um real, velho. Isso foi engraçado, porque eu peguei esse baseado e fumei no salão de festa do meu prédio, deixei uma marófora. Tudo errado, assim, sabe? Por que você achou que era uma boa ideia? Eu tenho essas brisas de vapeira, não, vai ser, aqui vai ser de boa, hein? Tudo errado, cara. A próxima pergunta, Palosa, é o dia que você mais chapou na vida. É difícil também, porque eu provavelmente estaria muito chapado pra lembrar. Mas teve uma coisa muito doida também, que envolve um pouco essa mesma época. Tinha um amigo meu, que o pai dele fumava, mas ele não sabia se o pai dele fumava, tá ligado? Porque ele nunca tinha tido contato com a parada. Mas rolou uma parada foda que esse pai desse amigo meu fumava e ele, como ele não sabia o que era, ele falou, cara, eu vou dar um jeito de pegar um pouco lá do bagulho que ele fuma e eu levo pra você ver. Aí você me fala se é ou não é. Aí eu lembro claramente, cara, ele levou na escola um potinho de bala, tipo tic-tac, assim, saca? Cheio do barato, assim, né? Aí ele mostrou pra mim e falou, a gente foi escondido num canto da escola. E aí é? Eu falei, é, mano. Aí ele falou, mano, meu pai tem um tijolo desse tamanho! Ele começou a pegar, mano, do pai dele, de pouquinho em pouquinho. Eu cheguei a ver o tijolo, devia ter uns 3 quilos, 3,5 quilos. De uma maconha bem mais ou menos, que enfim, era isso, né? Que na época tinha que ser isso, né? Você tinha que torrar uns 3 bag pra ficar mais ou menos. Pilar com o dedo, né? Era o que a gente fazia, isso. E aí teve um dia que ele tirou um naco, assim, do bagulho. Porque de 3,5 quilos, mano, você tirar 50 gramas não dá falta. Ele tirou 50 gramas. A gente olhou e falou, cara, aqui tem umas 50 gramas. Ele falou, então tá, nós vamos fumar tudo hoje. Aí a gente passou o dia nessa função, tá ligado? De fumar toda aquela maconha. Então a gente pensou, como que a gente vai fazer isso? Vamos te xavar e bolar tudo, primeira coisa. Aí a gente bolou com os papel, tipo, mano, acho que a gente bolou com folha de, tipo, caderno, né? Nossa, tudo errado, caralho. E a gente passou o dia inteiro fumando, tipo um exercício, assim. Foi uma malhação, tá ligado? A gente não aguentava mais, mano. Não, vamos fumar. Segurei na porra do bagulho aqui, assim. Esse foi um dia que pra mim marcou, assim. Só pra ver o que acontece, né? É, foi meio isso. Vamos ver o que rola, sabe? E a última pergunta que eu preciso fazer é o que a Gandhi já te trouxe de bom e o que trouxe de ruim? O fato de eu ter começado a fumar muito cedo, eu tenho certeza que, assim, me abalou em algumas questões, assim, sabe? Eu rodei com meus pais, eu tinha 14 anos de idade. Nossa! E quando eu rodei, a reação dos meus pais foi, tipo, porra, de quem pega um filho de 14 anos de idade com maconha. Eu lembro que eu fiquei um tempo sem fumar, por exemplo. Um ano e pouco, assim, sem fumar nada. Zerei, parei. Comecei a ter muita paranoia e parei 100%. E eu lembro que quando eu parei 100% de fumar, foi uma época importante pra mim também, sabe? Quantos anos eu tinha? Pô, mano, eu já fumava há um bom tempo. Eu tinha lá meus 30, sei lá. Mas é o que a gente sempre fala, né? Você só consegue ter a maturidade de refletir. Ô, será que eu tô usando muito? Quando você tá mais velho, né? Sem dúvida, mano. Até por isso que a gente fala que é a brisa torta você começar muito cedo, porque você não tem essa maturidade. Eu lembro de vários caras, assim, inclusive, que eu admirava muito de chegar e falar pra mim. Meu, você vai ver, vai ser bom. Você não precisa parar 100%. Depois você volta a fumar quando você se sentir mais à vontade. Mas vai ser bom, cara. Vai te ajudar. E foi bom. Eu nunca mais voltei a fumar do jeito que eu fumava antes. Mas é, eles fazem o Sober October, né? Que é 30 dias, outubro inteiro, 100, tá ligado? Sim. E, tipo, várias pessoas falam isso. E minha lição é sempre essa. E, cara, eu sou conhecido aqui no Doce como sempre fui, sei lá, o mais louco. Eu que fumava mais. Eu disse, ok. A primeira vez que eu fiz, a gente já fez isso por uns 3 anos. E cada vez mais reforça a minha opinião. E eu falo, mano, é da hora. Eu te juro, eu te prometo, velho. Passa do começo que é o mais osso, mas depois você vai ver, mano. O prazer que é você fumar um baseado, depois de 30 dias você tava sem fumar, velho. Você volta a fumar de outro jeito. Isso significa o uso da parada, tá ligado? Porque a gente acaba banalizando. Não tem jeito, cara. O lado bom é que, pô, eu trabalho com música, mano. Fumar um baseado e tocar e, pô, ouvir música. É um exercício tão bom, cara. Hoje você, tipo, você performa chapado? Não costumo. Não costumo. Me policio de fumar e chapar mesmo, assim. Às vezes eu tomo uma bolinha, tipo, por exemplo, quando eu tô discotecando, fazendo o baile do Ganja, que é a parada que eu tenho feito na Twitch e tal, eu fumo todo o baile, mano. Isso porque ali pra mim é uma coisa... Mas é um ambiente controlado, trouxa a casa, pá. Exatamente, tô ali, pá. Se eu tô num show, por exemplo, eu já não me sinto tão à vontade. Sei lá, é uma coisa que eu... Tinha uma época que eu fumava, todo show, assim. Eu era meio... Eu meti um blanche, assim, pra fingir que ninguém tava percebendo que eu tava fumando um baseado. E aí fumava um blanchezinho do meio pro fim. A hora que eu já tava mais, tipo, ah, tá tudo sob controle. Aí eu acendi um blanchezinho. Ninguém desconfiar, mano. Daniel Ganja mesmo. Fumando qualquer coisa, né? E você fumando um blanche, achando que... Não, isso aqui vai passar mó pano, o cheiro do... Não passa pano nenhum, né, mano? E o Ganja, você, como muitas pessoas, foi o moleque maconheiro aí, que curtiu o som, pá. Viveu todo esse universo, né? E pra um monte de chapada é quase um clichê viver da arte, viver da música, pintura, poesia, qualquer coisa, assim, né? E quando que deu um estalo pra você, tipo, caralho, mano, vou viver de música? Nunca pensei em ter outra parte. Nunca pensei em... Nunca me imaginei fazendo outra coisa, tá ligado? E era louco. Eu lembro um amigo do meu pai outro dia contou isso pra mim, assim. Ele falou, puta, eu lembro no dia que eu tava na tua casa. Você devia ter, sei lá, uns 14, 15 anos, cabeludo, tal, roqueiro, né? Sei lá, a forma dele de ver, né? Aí, você entrou, tal, e aí... Aquele jeito, adolescente, ô, e aí, tal. A gente tava na sala, eu fui pro quarto. Aí, seu pai olhou assim e falou... Isso aí, eu tô fudido. Vou sustentar essa porra pro resto da... Seu pai é conservador de zonas? Não, cara, meu pai era músico, ele sabia a dificuldade disso. Pode crer, pode crer. E aí... Mas ele super me incentivou, assim, sempre. Mas é que, pô, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu realmente era tipo... Eu tinha um no future, assim, na testa, sabe? E quando é que começou a mudar? Que você falou, caralho, tá dando, tá rolando. A MTV Brasil foi bem importante pra cena toda aqui... Claro. Do Brasil, né? E pra uma geração toda, assim, tá ligado? E eu tive a sorte de estar muito ligado a muita gente que trabalhava na MTV Brasil. E foi ali que eu conheci muita gente, cara. A MTV era muito mais louca do que qualquer outra MTV que já existiu no mundo. A MTV Brasil era muita doideira. E aí, assim, eu comecei a tocar com uma galera, mas... Que tinha já um conhecimento... Aí conheci o pessoal do Planet. Aí, sabe? Isso tudo foi através desse mesmo meio. Por conta disso, na época, o tecladista do Planet Ramp era o Apollo 9, que produziu o disco do Otto. E aí, quando ele produziu o disco do Otto, ele já tinha me visto tocar teclado num show dessa galera mais underground e tal. E aí ele me chamou, falou, mano, eu acho que você tinha que ser o cara pra fazer a direção do show do Otto. E a trama, que era uma gravadora nova na época, tava com um aporte financeiro bem robusto, assim, botando uma grana nos artistas e tal. Eles já lançaram o disco do Otto e me botaram ali pra fazer a direção. Isso eu tinha, mano, 19 anos de idade, sei lá. Então, pra mim, ali, a partir dali, o bagulho andou. Porque, sei lá, poucos meses, ou no máximo um ano depois, a gente já tava tocando no Central Park Summer Stage. Caralho! Tá ligado? Olha que doido! E aí, pra mim... Com 20 anos. É, com 20 anos de idade, mano. Caralho, velho! Foi muito louco, tá ligado? Foi, tipo, pra mim, foi a parada mais sensacional, assim, que poderia acontecer. O Apollo 9, que é um puta produtor foda, me ensinou muita coisa. E que foi um cara que confiou muito em mim nesse momento que eu era um moleque. O Zé Gonzalez também, né, o Zé Gondo, o próprio Killers, foi um cara que também me trouxe pra perto e, pô, me chamou pra produzir um monte de coisa junto. A gente começou a produzir uma faixa aqui, uma faixa ali, uma faixa aqui. Mano, o Brown chamou o Zé pra fazer o Rap é Compromisso do Sabotage. E o Zé falou, pô, queria fazer com o Ganja. Aí o Brown já me conhecia, porque eu tinha trabalhado no disco do 509E. Eu tô trabalhando com o Dexter agora, porque ele tá no Pico da Neblina, que é a série que eu tô fazendo, a trilha sonora. E ele atuando no Pico da Neblina, tipo... Que muito louco, né, mano? Mano, atuando bem pra caralho. Filha da puta! Um motivo só pra não sentar o pau na tua cara, vai! A gente tem pouca cultura de gente do Rap migrando pro cinema e isso nos Estados Unidos é uma parada muito comum. É verdade. Muito comum. O Sabotage tinha essa brisa também. Ele era o cara que foi um dos primeiros. Ponta de lança do rolê. Exatamente. Aí, Jó, você veio, mano? Aí, mano. Filho, Tony, você mandou eu colar o colê, mano. Sabe o que eu sinto também? Que o Sabotage, ele tinha uma brisa de, tipo assim... Não digo que o Rap era inacessível, mas tinha aquela coisa de sisudo, não sei o que lá. E o Sabotage era uma outra brisa. Você viu a entrevista dele, ele tava trocando ideia, e aí, chega aí, chega aí, chega aí. Ele trocava ideia com o João Gordo, que na época, mano, era, tipo, tinha rixa, né? Sim. Do metade, do punk com o rap, etc. Mas o Gordo sempre gostou muito de rap, né? Pra te crer. E o Sabotage, ele era um que não via essa barreira. Pra te crer. Muitos outros caras do rap nessa época, jamais teriam tido essa aproximação com um cara como o Gordo. Sabotage gravou com Sepultura, mano. Não, esse bagulho... Foda, ele fez um cover do Public Enemy, num disco de covers do... Do Sepultura. Tio, não sei qual é que é, que quer ser pam, 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 pata de ponta de boné. Tinha também o Pavilhão 9, tinha os caras que flertavam com o rock e que era rap. Mas poucos caras do rap mais gangueiro... E o Sabotage, mano. Se teve um cara no rap... O gangsta rap era ele. Ele viveu o rolê mesmo, né? Exatamente. Ele era o cara que, tipo, ele tinha o bagulho do gangsta rap ali e talvez ele fosse o mais autêntico dentro de toda a cena, tá ligado? Mas eu acho que o Sabotage, ele abriu muito caminho, cara. Acho que muito do que aconteceu dez anos depois que ele morreu, vinte anos depois que ele morreu, tudo isso a gente deve muito a portas que o Sabotage abriu, mano. Ô, Gang, você tem hoje um monte de trampo que praticamente moldou a história da música brasileira, como, tipo, o próprio Sabotage, o Planty Ramp, o Nona Oreia, o Crioulo, isso que, tipo, só os que veem a cabeça rapidão assim. Mas o que eu fico pensando é que, tipo, quando você tá lá trampando, você tem a dimensão, assim, de onde a música alcança, o impacto que vai ter na cultura. É um bagulho muito abstrato isso, né, mano? É e não é. Porque, por exemplo, o Sabotage, quando a gente fez ali o disco, o Sabotage a gente já sabia que ele ia... É, vocês... Ah, mano, o Sabotage, ele, assim... Tanto que o disco do Sabotage foi bancado pela Cosa Nostra, que era a gravadora do Racionais. E era pra ter sido o segundo disco do RZO. Mas o Elhão, o Sandrão, os caras falaram, não, agora a gente vai lançar o outro do Sabotage, que tá na hora dele. Que ele já tá com as músicas prontas e tal, porque todo mundo já sabia que ele ia despontar. Caralho, que doideira. Todo mundo já tinha essa certeza, porque ele realmente era um cara muito... Sabotage foi um dos MCs mais foda que eu já gravei na vida, tá ligado? Isso mesmo passado todos esses anos, e com todo respeito a todos os outros MCs que eu já trabalhei, mas o Sabotage realmente era um passo à frente, assim, sabe? Um passo adiante. Quando eu trabalhei no Nada é como um dia, por exemplo, do Racionais, né? Nada é como um dia após outro dia. Foi um exercício, cara, de ética e fidelidade ao que tava acontecendo ali, porque... A gente ficou um ano trabalhando naquele disco. Esse disco tem negrodrama, 157... Mano, só coisa pesada, né? Sabe? Só pedrada no reino. Da ponte pra cá, Jesus chorou... Assim, mano, esse disco mudou a história da porra toda. Então, você tinha esse sentimento de caralho? E aí eu fiquei um ano com aquela porra ali, mano, falando... Mano, quando as pessoas ouviam isso, mano... Foi um exercício muito... E eles estavam uma cota, assim, sem... Um bom tempo já, se eles estavam... Sem trampar, né? É, eles estavam... O Sobrevivendo no Inferno é de 97. E foi uma época que eles estavam numa... Num hiato de performance, inclusive, assim, ao vivo e tal. Eu sabia que o que eu tinha na mão... Assim, eu não sou o produtor do disco. Eu fui um dos diretores técnicos do disco. Eu mixei boa parte do disco. Eu gravei várias coisas ali, que eu me orgulho muito e tal. Mas a produção das músicas do Brown... São do Brown. E das músicas do Ed Rock são do próprio Ed Rock. Mas, mano, eu tava na responsa de, tipo... Fazer aquilo lá com... Solidificar, assim... Fazer o quarto, né? E, mano, eu fiquei muito tempo segurando aquilo. Foi uma coisa muito agoniante, assim, sabe? Porque eu sabia que ia virar páginas, assim. Aí, por exemplo, no caso do Crioulo, cara, do Ana Orelha. A gente, quando eu fui fazer o disco... Não era um disco que a gente tinha grandes ambições, né? Ele, inclusive, tinha na cabeça dele que seria um registro final. Uma forma de, sei lá, botar... Quando ele começou com esse papo... Aí eu já comecei também com o papo inverso. Falaram, mano... Isso aqui vai te projetar pra lugares que você nunca... Né? Por que? O que você viu que você falou? Caralho, isso aqui tá diferente. Porque ele veio com canções. E as canções eram boas. E ele era o MC. E ele cantava bem. Aí eu falei, cara... Tá num momento que precisa de alguém com essa pegada. Alguém que veio do rap, que tem uma vivência no rap. E que, ao mesmo tempo, tá trazendo uma parada muito nova. E de repaginar, de trazer outras sonoridades, assim, pro bagulho do rap. Eu lembro, no meio da... Quando a gente tava mixando o disco, que eu falei a seguinte frase pro Cabral, que produziu o disco junto comigo, né? O Marcelo Cabral e o Crioulo. Eu tenho certeza que esse disco vai pegar um pessoal diferente, assim, fora do universo do rap. Se esse universo do rap vier junto... Ainda vai dar bom. Aí a gente vai ter uma parada grande. Porque aí você vai ter um endosso de tudo aquilo que ele já fez, com toda uma história que tá vindo depois. E, assim, o Crioulo, a gente já percebia que ele era um cara diferente, tá ligado? Pra mim, assim, tem hora que você olha e fala, mano, isso aqui vai dar bom. E tem hora que você só vai e é surpreendido, tá ligado? Mas, assim, por mais que eu tivesse dito isso aí na mixagem do Crioulo, eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. Bom, e uma coisa que o Crioulo já apareceu no 2. Só ele não sabe e nem a gente sabia. A gente foi descobrindo a edição, né? A gente tava na Paulista, lá na Marcha, e apareceu ele assim no fundo. De bicicleta. Aí na edição ficou, mano, é o Crioulo. Não, não é o Crioulo. Não é o Crioulo. Caralho, é o Crioulo. Aí a gente decidiu o que é o Crioulo. Não, mas é, com certeza era. O Crioulo adora andar de bike ali na Paulista. Se vocês vejam... Algumas pessoas já me falaram isso. Cara, eu acho que o Crioulo na Escovê da Paulista. É que ele é um absurdo, então tá... Não, não é o Crioulo. Mas a gente decidiu o que é, então o Crioulo já apareceu no 2. Ele é um cara muito acessível, cara, muito simples, muito de boa. Mas então, cara, você já viajou pra tudo quanto é lugar do mundo, assim, né? E você já provou as melhores cremas que a humanidade tem pra oferecer. Qual foi o lugar que você mais curtiu a brisa ou que você pensou, mano, tem que voltar aqui sem trampo, assim, tá ligado? É só pra curtir o rolê mesmo. Mano, Amsterdã é um marco, né? Acho que pra todo mundo. Quando você foi aí pela primeira vez? Não foi... Não faz tanto tempo. Foi em 2011, acho, 2012. Faz tempo. Conhecido, né? Mundialmente, e é notória a parada da legalização já de muitos anos. Sim, desde a década de 70. Exatamente. É o circuito que você queria fazer. Agora você pode ir pra Califórnia. Até Uruguaia aqui você faz um circuito que já dá aquela... Já é satisfatório. Eu lembro, por exemplo, quando os caras... O Planet, os caras foram, sabe? Participaram, o Cannabis Cup, voltaram com o passaportezinho da Cannabis Cup e tal. Aí eu ficava tipo... Uau! E eu lembro que a primeira vez que eu fui, era uma época que na Califórnia ainda não tava essa parada que a gente tem hoje em dia. E eu lembro que pra mim foi muito marcante. Amsterdã, por conta de toda a parada que pra mim é uma parada muito civilizada, tá ligado? Eu lembro de, por exemplo, a primeira vez que eu fui pra Barcelona, que também foi um lugar que me chamou muita atenção, porque na época não tinha esses clubes canábicos que tem hoje em dia, mas já era liberado o plantio. O que facilita muito porque você conhece as pessoas que plantam e você fuma uma maconha incrível. Entrar numa loja, uma grow shop que tinha lá a semente... Pra mim, é sinônimo muito de civilização. Agora, na Califórnia, por exemplo, eu acho foda as lojas que tem lá. Mas tem diferenças na Europa. No caso, Amsterdã, a ganja que você compra numa coffee shop, é muito diferente da ganja que você compra na Califórnia, tá ligado? A da Califórnia, ela esfarela, mano. De um jeito diferente, assim. Ela é mais seca, tá ligado? E, no geral, ela é muito potente. Puta de um pedala na nuca, se você quiser isso, né? Porque tem vários tipos também, né? Sim, sim. Isso é um negócio legal. Você entra numa loja, você fala... O cara pergunta pra você, o que você tá procurando? Aí você fala, ah, eu tô querendo uma parada assim, eu gosto mais ou menos disso, eu eventualmente tenho paranoia, então também não quero uma coisa que seja muito high e tal. Cara, ó, essa daqui é a sua maconha. E é doido que tem, tipo, não só planta, tem vaporizador, tem comida, tem bebida, tem chocolate, tem óleo, tem isso, tem aquilo, é incrível. Quando a gente foi pra Califórnia, o que você acha que eu falei? Ah, que tipo que você quer? Eu falei, mano, eu quero me deixar mais louco. Me testa, quero ver algo e me arrepender, eu quero me arrepender de ter fumado. E é sempre assim, tá ligado? Mas, cara, lá tem umas coisas assim que... Tem muito, tem muito. Que é pra fazer isso mesmo, né? Eu acho que tinha uma pílula que os caras, que inclusive, tava na casa de um amigo nosso, tava em cima do balcão. Falei, o que é isso? Falei, é uma pílula de THC. Falei, por que que ninguém tá tomando isso aqui? Falei, mano, lê isso aqui. Acho que era, sei lá, 2 mil miligramas de... 3 mil miligramas de MG de THC. E aí tava com um aviso, warning, não sei o que. Eu falei, tá, cara, acho que isso aqui não vai ser legal, cara. É, não. Isso aqui não vai ser uma viagem gostosa. Tinha uma parada que era muito foda, nas primeiras turnês internacionais que eu fiz, assim, com a maconha num outro patamar, em especial na Europa, porque você vai pingando de país em país, né? Era um pesadelo, mano, porque a gente chegava no país e falava, tá, e agora? Onde nós vamos arrumar uma cena? Era tipo a preocupação da banda, da equipe, assim, né? Dos que fumavam, assim. Era tipo, e era um pesadelo, porque assim, a gente arrumava, aí, aí, fuma, 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 aí você tinha que ir pra outro país, aí tinha que fumar tudo, porque você não pode... Mas seu nome não ajudava em nada? Acho, mano, prazer, Daniel, Benjamem. É foda, mano. Mano, a gente trocou ideia no podcast, né, no episódio 122, se você não ouviu ainda, ouça lá. E você é praticamente o contrário do estereótipo de paconheiro, né, cara? Porque, mano, você trampa pra caralho, tá sempre com um projeto muito foda e engatilhado, aí. Você consegue hoje queimar uma tora e desligar, tipo, assistir um seriado, jogar um videogame? O que você curte fazer pra dar uma descompressão? Acho que tá num momento muito difícil de afirmar isso, sabe? Porque eu acho que a gente tá num momento muito tenso, né, de tudo, assim. Não consigo me desligar de certas questões que acontecem. Tipo, quando eu cheguei aqui, que eu tava com fone de ouvido, vocês perguntaram, o que som você tava ouvindo? Eu tava ouvindo um podcast sobre política. Quer dizer, o momento que a gente tá vivendo, né, de país, é uma parada que tá sendo muito complicada de conseguir dar essa desligada. E antes de continuar a nossa brisa, se liga que as peitas mais palosas da humanidade estão em promoção com até 50% do desconto lá na loja 122. E você ainda ganha uma cedinha de brinde, meu parça. Não vacila que é só até quando durar o estoque. E pagando no Pix ou no Boleto tem mais continho pra você. Então cola lá na loja 122 e segue o baile. Mano, vamos pra agora as perguntas mais brisas. E a gente já fez, tá fazendo uma brisa filosófica nos bastidores da gravação, mas eu tenho outra que é um pouco diferente, que é o seguinte. Você já gravou com, mano, meio mundo aí, com todo mundo, com vários dos seus ídolos, inclusive. Mas se você tivesse um back mágico, você acendeu, apareceu qualquer pessoa da história pra queimar um com você. no seu estúdio, na sua casa. Vamos fazer uma session, vamos gravar um negocinho, trocar uma ideia, fazer um som. Quem seria essa pessoa? Steve Wonder. Steve Wonder? Nossa, pesado, cara. Steve Wonder. Steve Wonder foi o único cara que eu tremi na base quando eu vi na minha frente, cara. Nossa, você viu ele na sua frente ainda, cara. Eu vi ele, ele não me viu, exatamente. Porque a gente tocou no mesmo festival em duas ocasiões. E aí em Brasília foi uma das ocasiões, a gente tava no mesmo hotel e aí eu vi ele lá. Até uns amigos tiraram foto, eu falei, não, não consigo. Fiquei muito em choque, assim, sabe? E aí, Steve Wonder pra mim, cara. Ele é o cara mais, um dos seres mais importantes que pisou no planeta Terra. Obviamente porque eu dou uma importância pra o que ele faz, assim, que vai além. Pra mim, música tem um papel que, puta, mano, é de cura mesmo, sabe? É, pra mim, música é o que de mais importante eu sei que eu posso fazer, tá ligado? E quando alguém como o Steve Wonder faz a música dele e isso me toca profundamente, é onde eu vejo o poder que a música tem, entendeu? É o poder de cura mesmo, mano. Eu acho que o Jimi Hendrix entrou um pouco nesse lugar também pra mim, assim. É o Steve Wonder e o Jimi Hendrix, se eu puder escolher dois. Mas o Steve Wonder é o que vem primeiro na minha mente. E a nossa última pergunta, Brisa, aqui, cara, é que ganja-man com grandes poderes vem com grandes responsabilidades, né? Alguém já chegou pra você? Você é o ganja-man mesmo? Vamos ver. Alguém, você já teve alguém que você não conseguiu acompanhar na sessão que você falou, mano, esse maluco não tem jeito, cara. Cara, eu hoje em dia já não faço mais nem tão jus ao nome, sabe? Tipo, eu cheguei aqui, por exemplo, já vocês não me viram, vocês me lembram mais errado e tal. Eu sou um cara que fuma mais no fim do dia, ou sei lá, é isso, assim, num trabalho que eu sei que vai ser muito relax, que não tem acontecido nesse momento. Então, tipo, sabe a coisa que é muito louca, cara, desse bagulho do nome do ganja-man? Tinha uma época, hoje em dia menos, porque acho que hoje em dia também as pessoas me veem, assim, num outro lugar, mas era, assim, quase uma afronta eu falar que eu não queria fumar. A gente tem o clube dos não-negabec aqui, né? Que é, ó, essas pessoas aqui, esse é o clube do não-negabec. Mano, eles podem estar em posição fetal, alguém assim, deu, eles... Não, eu já fui essa pessoa, é que hoje em dia eu realmente não sou, mas eu lembro de épocas, assim, mesmo na época eu tocava com o Planet. Imagina, tocando no Planet Ramp, tem um alganjamento, aí o cara vai, oferece um basado, eu falo, não, não, tô legal. É tipo uma afronta, mano, sabe? Exatamente. Eu falei que a pessoa quer te deixar muito, eu quero ver ele muito torto. Eu não tava preparado pra isso agora, velho. Vou botar aquele que deixou o Daniel ganja-man. Exatamente, isso que eu tô falando. E vai contar essa história pra todo mundo. Tem dia que eu passo dando uma bolinha aqui, outra ali, sabe? É, eu sou mais assim. Se você for juntar o que eu fumei durante o dia, não dá um baseado, sabe? Exatamente. Então eu tô mais assim, tipo, só um beijinho aqui. Manutenção, né? É. Manutenção da brisa. Nessa época do Planet, quem que era o mais cabeçudo? Pô, eu era um, eu não ficava pra trás, não. Fazia a juzonome. O cara, na época, o Benegão, na época que eu tava na banda, ele quase não fumava. Valeu. É. Mas o Zé também, o Zé Gão não era um maconheiro daqueles, tipo, que nem a gente, que era desesperado pra fumar. Agora, o Marcelo, eu, o Gustavo, o Black Alien, a gente fumava bem. A gente fumava legal. E o Ganja, a gente tem um joguinho aqui, cara, que eu fiz com o Badaui, esse jogo, e ele falou que foi muito fácil. Então eu subi o nível aqui. Que o jogo é o seguinte, cara, eu vou botar um segundinho de uma música, e a música é sobre Ganja ou de um maconheiro. E aí você tem que adivinhar qual é só com esse segundinho, tá? Qual é a música? É. Onde a gente não... Pabllo, qual é a música? Opa. Peraí. A buzina, velho. Posso ouvir de novo? É Beatles? Caralho, é... Beatles? Não, é. É, já tinha que ser gente manaca. Eu ia chutar Beatles. Mas essa era difícil, hein? É. Ah, mas é que Beatles, pô, fez... Fez parte da história. Segunda. Bom. Bezerra da Silva. Caralho, velho. Isso aqui eu fiz questão de botar menos de um segundo. Tem menos de um segundo aqui. Uma semente no seu quintal. Bezerra da Silva. Semente, inclusive, né? Sim. Próxima. Bateu. Ih. Eu achei... Essa é difícil, cara. Bateu. Que é foda, porque é um trecho muito específico da música. Pois é, também tô achando. Que não é uma parte que não é nem a música, basicamente. Quer chutar? É, eu lembro que a gente usava isso em algum vídeo. A gente usou um por muito tempo. Eu ia falar do vídeo do 1, 2. É, do vídeo do 1. É, do vídeo do 1, 2. É, do vídeo do 1. Puta, mano, não lembro. É nosso. Não lembro. É o cachorro magro e o tempo... Pode ser. É. Eu conheço a música, mas aí não teria tanta familiaridade pra lembrar. É um trecho muito específico. Só vai se eu botasse o beat, você ia encontrar, tá ligado? Pode ser. Próximo. Black Saba. Caralho, velho. Eu botei só a tosse. Só a tosse, mano. Não, mas aí é um clássico, né? Essa é um clássico. Uma das músicas canábicas mais emblemáticas. Eu tô achando que eu não aumentei tanto nível assim, cara. Próxima. Essa acho que eu não sei. Você sabe, Tito? É músico. Alguém sabe? Acho que não, cara. Eu nunca ouvi. Anitta. Caralho. Anitta e Ludmilla. Anitta e Ludmilla. 4x1. Sei lá. Eu não tô fazendo ideia. Eu tô muito chutado, tá ligado? A próxima. Jimi Hendrix. Caralho. Vai entrar aí também, né, mano? Mas o Tito não ia saber. É a guitarista que sabe. Tá ligado? Porque é horrível, mano. Só se você já tirou isso na vida, você vai... É, mas é isso, né? Little Wing é tipo... É quase um... Essa música é foda. É muito boa. Eu gosto muito da versão do Ray Vogan, cara. É, bonita pra caralho. Muito boa do Ray Vogan. Tipo, o Ray Vogan era muito foda. Essa é muito difícil. Jota Quest. Ó. A dica tá na harmonização de vozes aqui, hein? Deixa eu ver. Porra, mano. Aí complicou, hein? Não sei. Essa é muito difícil, cara. Não, não saberia. Melim, Maria Joana. Aí a música já não tá no meu radar. Mas é muito característica essa harmonização que eles fazem entre as vozes, tá ligado? É verdade, é verdade. Que são os três irmãos. Mais a uma. Essa é muito difícil também. Desculpa. Essa voz. O olho do Willi tá brilhando. Ele tá puxando no HD. Eu tô vendo aqui. É, cara. Essa voz eu conheço. Um violão muito arregaçado. Dá uma dica. É um senhorzinho. É, eu conheço essa voz aí. Willi Nelson? Isso que eu ia falar. Era isso? Ah! Eu ia falar. Começa com W, velho. Eu sabia que eu conhecia essa porra dessa voz. E essa música se chama só Me Enrole e Me Acenda Quando Eu Mocco. Roll me up and smoke me when I die. E a última. Essa aqui vai ficar muito feia se você não acertar, cara. É que eu fiz uma coisa aqui. R.C.O. Essa é a sua resposta final. Por que você tá fazendo igual o programa? Falar, você tem certeza? Que o Deus tá errando. Posso falar antes? É Leão. Um bom lugar. Ah, tá. Por isso que eu falei que era R.C.O. Eu posso te defender. É. Porque a versão do álbum é do Black Eyed. Não, exatamente. Quem tava cantando era o Elião. Por isso que eu falei R.C.O. É a versão do clipe. É a versão do clipe. Foi bom fumar um do bom... É... É... Mas essa aqui foi muito mancada, cara. Que eu falei, cara, você não acertou seu próprio som, tá ligado? É lógico. Você foi fazendo de cuzão, como você sempre faz. Começa de boa, no final é o cuzão. Se eu botasse o respiro do Sabotage, ele ia adivinhar, tá ligado? Eu posso não ter acertado, mas também não errei. É verdade, é verdade. Porque realmente era o Elião do RZO fazendo a rima no clipe do Sabotage. Não, mas foi bem, cara. Foi bem, porque eu tentei dificultar o rolê, mano. Eu tentei. E, mano, agora a gente tem o nosso NAD2, velho. Que é assim, eu vou falar uma palavra, uma frase. E você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, cara. Sem pensar, tá? É original também, esse quadro. Tá incrível. Olha só, é o Rocha? Puta, é a minha vida, mano. Caralho, que foda. Minha vida, minha vida ali dentro. É, instituto? Instituto foi muito aprendizado. Muito aprendizado, meus irmãos ali, que foi... Pra mim foi uma escola. Da hora. É, maconha? Maconha foi uma companheira muito grande durante muitos anos. Good vibe? Cara, hoje em dia, eu acho que eu já mudei um pouco sobre isso. Mas good vibe, pra mim, hoje em dia, é estar num lugar tranquilo, numa praia, sabe? Sem se preocupar com muita coisa e... Gente, acho que é a primeira imagem que vem na minha cabeça. Antigamente, provavelmente, eu falaria alguma coisa mais relacionada ao trabalho. Hoje em dia, eu já falo, não, calma. Vamos ter que calmar nós. E bad strip? Só vem a cara do Bolsonaro, não é mesmo? Não consigo pensar em outra coisa, cara. Gasolina 10 contos, gente, pagando 10 contos na gasolina, comprando osso, tá ligado? É essa bad trip escrota que a gente se meteu. É, larica. Eu já penso logo naquele belo sushi sashimi. Que delícia. Você faz o seu, na sua casa? Não, não me atrevo. Faça, cara, é uma delícia. Demora pra você pegar amanhã, mas é muito da hora fazer. Mas sabe qual é o que pra mim é o problema? É a coisa do peixe, cara. A escolha do peixe. Pra mim, é esse que é o que é, sabe? É, Planet Ramp. Planet Ramp, cara, foi, acho que talvez a maior vivência que eu tive no... E por um curto período de tempo, assim, eu fiquei um ano e meio no Planet, né? Mas pra mim foi a realização de um sonho, né, cara? Tocar com os caras que eram pra mim o, pô, que eu sempre fui fã. Até hoje em dia, pra mim, é um grande orgulho ter feito parte do, tanto do Planet musicalmente, tanto pelo que também, pelo que representa, sabe? Sabotagem? Meu irmão, cara. Eu sinto muita alegria de ter podido, sabe? De ter tido esse tempo com ele, cara. Pra mim foi... Que poucos tiveram essa... É, um privilégio muito grande, né? Foi um privilégio muito grande. Crioulo? Vou repetir, um grande irmão também, cara. E um grande privilégio, uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na vida. E uma das pessoas mais especiais, assim, em termos de ser humano. Eu aprendi muito com o crioulo nesse sentido, sabe? De ser um ser humano único. Da hora. Racionais? Racionais foi... Acho que o trabalho com o Racionais foi o... Talvez o momento em que eu tive que me disciplinar muito, cara. Profissionalizar. É. Eu acho que foi uma coisa de... Um exercício de ética e disciplina. Por conta daquilo que eu contei, sabe? De ter que ficar muito tempo guardando aquele trabalho tão fenomenal. Palco. Ainda é um dos lugares que eu mais gosto de estar, sabe? Nesse momento eu tô um pouco mais recluso, assim. Tô pensando mais em trabalho em estúdio. Acho que do lado de estúdio, palco é o lugar que eu gosto de estar. Muito justo. E o próximo é estúdio. Estúdio é a minha casa. Hoje literalmente é, né? Não, estúdio é a minha... Entre palco e estúdio, eu tô em estúdio. Justo. É onde eu gosto de estar. Baile do Ganja. O Baile do Ganja foi, pra mim, uma forma de lidar com essa loucura toda que aconteceu. Foi um escape. Foi meio que a salvação, assim, sabe? Pra eu poder me manter ativo e com segurança. Vinil? Uma paixão. Quantos você tem? Você sabe? Uns 3 mil e pouco. Eu não sou aquele colecionador mais doente, mas eu gosto muito. Justo. E streaming? Um novo universo. Você é otimista ou você é pessimista com o streaming? Sou otimista. Da hora. Hoje em dia eu tô bem ativo na parada de streaming, cara. De um jeito que eu, assim, nem nunca imaginei. Aprendi coisa nova, fui atrás, entendi um pouco como era o mecanismo da coisa toda. E hoje em dia eu me divirto e acho interessantíssimo. Acho que é um universo que vai ainda ser muito explorado. Uma conquista? Viver de música, cara. Caralho, é isso que eu tava falando, né, cara? É o sonho de todo chapado adolescente falar, ah, eu queria ver da arte. Sim. Justo. E o futuro? Viver de música. Eu sou péssimo pra planejar o futuro. Então o futuro pra mim é incerteza. Da hora. Sabe? Deixar a coisa acontecer. Mas você se imagina, tipo, 80 anos lá ligando o Pet Bay e falando, ah, esse agora voltou pra ver esse trampo foda. Você se imagina? Cara, eu me imagino ligado à música com 80 anos de uma forma ou de outra. A única certeza que eu tenho é que eu não vou saber fazer mais nada. Que tudo que eu vou fazer vai ter que ter música envolvida. Muito justo. Ganja, prazerzão ter recebido você, cara. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Tietão. Segue lá o baile do Ganja, segue ele aqui nas mídias sociais e é nóis, caralho. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui do lado desse texto e ele é feito com a ajuda dos nossos apoiadores. Vocês estão ligados que é difícil monetizar aqui por causa do nosso tema. Se quiser, puder ajudar a gente, cola lá no apoia.se barra um dois. Tem vários planos com várias recompensas pra vocês. É porque ele fala isso com o Dibu. Ele fala, eu acordei às três da manhã, fui lá no Serasa comprar o Serasa. Pagar umas dívidas no Serasa. E aí depois eu fui pro Serasa.